Hoje vamos falar um pouco sobre a estrutura do órgão estadual do meio ambiente, o IEMA, conversando com a senhora diretora-presidente, Andréia Carvalho. Obrigado por nos receber aqui. Nós tomamos conhecimento de um decreto reestruturando o Instituto Estadual do Meio Ambiente. E sempre quando se fala nisso, há uma expectativa muito grande de que nessa reestruturação venha também um processo mais célebre do licenciamento ambiental, principalmente neste momento em que o país atravessa uma crise econômica muito grande e a questão do licenciamento ambiental figura como um dos entraves burocráticos mais difíceis de transpor. É isso mesmo, Almir. Nós temos o IEMA, é importante dizer, o IEMA foi criado no ano de 2002, é uma autarquia estadual vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Em 2004, nós temos aí um decreto que disciplinava um pouco dessa distribuição de organograma dentro do próprio Instituto. De 2004 para cá, algumas alterações pontuais ocorreram e agora, em 2017, nós fizemos uma mudança significativa nesse organograma do Instituto Estadual de Meio Ambiente. E o que basicamente muda com essa reestruturação? Olha, nós abrimos, agora nós criamos uma outra gerência, porque antes nós tínhamos uma gerência de controle ambiental que respondia por quase 93% dos nossos processos de licenciamento. Uma sobrecarga muito. Muito sobrecarga, né? Então, a partir do momento que a gente abre e cria uma outra gerência e distribui um pouco mais essa tarefa, você tem aí uma perspectiva de dar mais eficiência à tramitação dos processos. Isso é um ponto. A outra questão fundamental é que os nossos coordenadores, essas coordenações, elas existiam como coordenações de área e não tínhamos ali a especificação do nome, né? Isso era tudo muito interno. A competência de cada... Exatamente. Então, os coordenadores não tinham competências, atribuições, atribuições de quem tinha função gratificada, os próprios gerentes nós precisávamos atualizar essas atribuições, como eu disse lá de 2004, com algumas modificações pontuais. Então, o objetivo dessa melhoria organizacional foi exatamente isso. É trazer essas atribuições, dar competência a quem de fato tem competência e aí sim buscar eficiência, agilidade, melhoria interna dos processos e procedimentos e, é claro, melhoria para o público externo. Licenciamento para atividades de pequeno e médio porte que pode ser feito agora através da internet, né? Isso é o Conecta, é o nosso projeto Conecta Meio Ambiente. Nós estamos buscando trazer a tecnologia para dentro do órgão, né? Nós vivemos uma era de tecnologia e as empresas cada vez mais estão se aperfeiçoando nisso e é claro que elas vão buscar que os órgãos estaduais, por exemplo, os órgãos, né? Eles prestem um serviço com mais agilidade e isso não significa dizer que vamos perder em controle, né? Não é isso. Então, o Conecta vem, nós temos aí a proposta de quase 50 processos, ele envolve outros órgãos também do Estado. Neste primeiro momento, nós começamos a rodar o licenciamento, que é o que nós chamamos agora de adesão e compromisso, né? Que era o nosso licenciamento simplificado, no procedimento simplificado que é digital. Então, nós já estamos com essa ferramenta rodando desde o último dia 19 deste mês e ele vai se aperfeiçoar, né? Então, nós estamos fazendo já rodando. O objetivo é melhorar interno, internamente, o tempo que o técnico levava para poder fazer o atendimento em balcão, para poder analisar a documentação. Ele agora tem a ferramenta que ele consegue fazer com mais agilidade. O empreendedor do próprio escritório dele, da própria empresa, já consegue fazer isso via o acesso, então ele já não precisa se deslocar mais ao órgão ambiental para isso. E há uma eficiência, o objetivo é eficiência, é ter mais disponibilidade do técnico para o controle e também melhorar o ambiente de negócio do empresário. Há uma tendência de esse processo ser cada vez mais declaratório, menos análise de minúcias e detalhes que, às vezes, estão muito longe da questão ambiental? É, isso é um procedimento que nós já estamos, desde o ano passado, com um novo decreto que foi publicado em dezembro, que trata do sistema de licenciamento ambiental, o CILCAP, né? Que alterou o anterior, de 2007. Então, desde o ano passado, nós já estamos trabalhando em normatizações, em melhoria das nossas normas. Foram oito instruções normativas que saíram no ano passado. Este ano, nós vamos trabalhar mais algumas para melhorar essas normas que são colocadas e tornar mais claro para o empreendedor também. Então, tira uma certa subjetividade, coloca as regras claras para que o empreendedor também tenha conhecimento daquilo que será exigido. Nós temos que avançar muito no âmbito federal, aliás, no âmbito nacional. Nós estamos discutindo a lei, o projeto de lei nacional que trata do licenciamento geral. E ali, há uma expectativa de que as coisas possam vir mais destravadas, né? O fato é que precisamos avançar. O Estado do Espírito Santo tem tido um trabalho focado nessa questão, como eu fiz aqui referência, né? Desde o ano passado para cá, já foram mais de oito instruções normativas. Um novo decreto que trata do licenciamento aqui no Estado do Espírito Santo. O procedimento simplificado, que agora entra em meio digital. Nós vamos avançar para outros processos também. Então, o nosso trabalho tem sido com a visão de melhoria interna para a equipe técnica, ferramenta interna e melhoria para o ambiente de negócios dos nossos empresários capixados. Esse tem sido o nosso trabalho, Almir, e é fundamental porque você tem uma história aqui neste Estado, né? Com essa questão ambiental. Não é fácil, né? Não é fácil nós alterarmos. Nós temos órgãos de controle que precisam compreender essas modificações que serão necessárias para que nós possamos, de fato, o que é necessário para a vida das pessoas, né? Então, o licenciamento é esse. Se tomar a decisão de licenciar ou não, né? Exatamente. O licenciamento, ele tem esse tripé, né? Social, econômico e ambiental. Então, nós precisamos trabalhar nisso de uma forma, buscando mais eficiência e buscando ter qualidade ambiental no nosso Estado. No caso do município aqui da Grande Vitória, que colocou atividades isentas do licenciamento. Mas só que para o empreendedor ter essa caracterização, às vezes precisava de entrar com um pedido no órgão ambiental para dizer que ele era isento de licenciamento. E para isso demorava de seis a dez meses para obter uma informação de que ele era isento. Ou seja, as próprias características do empreendimento não bastavam para que ele se tornasse isento. Então, às vezes é uma norma que não atingiu os seus objetivos, né? Porque a isenção do licenciamento é justamente para livrar a necessidade de obter uma licença e entrar num processo normal de licenciamento ambiental. É, aqui nós temos a dispensa, que é isso, a dispensa do licenciamento. E hoje já se consegue fazer pela internet. Então, você ir de casa, lá do seu escritório, você já consegue tirar essa dispensa. Concordo com você, nós temos uma lista, uma instrução normativa que já traz aquilo que é dispensado do licenciamento. Mas o empreendedor, às vezes, por uma exigência de instituição bancária, ele precisa ter um documento que declare que ele não precisa passar pelo licenciamento, das fases do licenciamento, do ordinário, mesmo que seja esse mais simplificado. Nós temos trabalhado nisso, colocado a atualização desta lista, que as pessoas agora consigam fazer do seu escritório. Temos muito que avançar. Presidente, obrigado por nos receber. Desejo sucesso à nova estrutura que atinge os seus objetivos. Eu é que agradeço e quero deixar aqui o site do IEMA. E lá tem todas as informações também. Legenda Adriana Zanotto